Capítulo 5 O Último Aparecimento do Cego Em certo sentido, minha curiosidade era maior que meu medo, porque eu não consegui permanecer onde estava e me arrastei de volta para a margem, de onde, escondendo minha cabeça por trás de um pé de uma cega, eu podia enxergar a estrada até nossa porta. Mal tinha assumido minha posição quando meus inimigos começaram a chegar sete ou oito deles, correndo depressa, seus pés batendo descompassadamente ao longo da estrada com o homem que trazia a lanterna algumas passadas à frente. Três homens corriam juntos, de mãos dadas, e eu percebi, mesmo em meio ao devoeiro, que o homem no meio desse trio era um mendigo cego. No momento seguinte, sua voz me convenceu de que eu estava certo. — Derrubem a porta! — gritou ele. — Agora mesmo, senhor! — responderam dois ou três, e logo uma investida foi feita contra o almirante Bembo, tendo atrás o portador da lanterna. E então eu vi, quando fizeram uma pausa, e escutei suas vozes baixas, como se estivessem surpresos por encontrarem a porta aberta. Porém, a pausa foi breve, pois o cego de novo lançou um comando. Sua voz parecia mais alta e mais forte, como se ele estivesse queimando de ansiedade e cólera. — Entrem! 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 — gritou ele, amaldiçoando-os pela demora. Quatro ou cinco deles obedeceram imediatamente, permanecendo dois na estrada, junto ao formidável mendigo. Houve uma pausa. Então, um grito de surpresa, e depois uma voz, gritando de dentro da casa. — Bill está morto! Mas o cego lançou-lhe pragas novamente pelo atraso. — Revistem-o, seus grumefes vagabundos! E o resto de vocês! Suba para pegar o baú! — gritou ele. — Eu podia escutar seus pés subindo barulhentamente por nossa velha escada, de tal modo que a casa estremecia. Logo depois, ergueram-se novos gritos de espanto. A janela do quarto do capitão foi aberta com um estrondo e um tilientar de velho de vidros quebrados. E um homem inclinou-se à luz do luar, pondo para fora a cabeça e os ombros, dirigindo-se ao mendigo cego na estrada abaixo dele. — Bill! — gritou ele. — Eles estiveram aqui antes de nós! Alguém revirou o baú de cabeça para baixo! — Mas a coisa está aí! — rugiu Bill. — O dinheiro está aqui! O cego amaldiçoou o dinheiro. — O papel escrito por frente é o que quero dizer! — gritou ele. — Isso nós não encontramos de jeito nenhum! — retorquiu o homem. — Ei, vocês aí embaixo! Está com o Bill? — gritou o cego outra vez. — Ouvindo isso, outro camarada, provavelmente um que tinha ficado para revistar o corpo do capitão, chegou até a porta da estalagem. — Bill já está todo remexido — disse ele. Não sobrou nada. — Foi esse pessoal da estalagem! Foi aquele menino! — Gostaria de ter enfurado os olhos! — gritou o cego, que era chamado pelos outros de Bill. — Eles estiveram aqui não faz muito. A porta estava trancada quando eu tentei a entrada outra vez. Espalhem-se, rapazes, e tratem de encontrá-los! — Mas é claro, eles deixaram a vela acesa aqui — disse o camarada que se achava à janela. — Pois então espalhem-se e vão encontrá-los! Vasculhem a casa toda! — reiterou Bill, batendo com a ponta da bengala na estrada. Seguiu-se então uma grande barulheira por toda a casa, pés pesados correndo daqui para lá, móveis sendo derrubados, portas sendo chutadas, até que os próprios rochedos começaram a fazer eco e os homens saíram de novo, um após o outro, e se reuniram na estrada, afirmando que não conseguiam nos encontrar em lugar algum. E nesse instante, o mesmo assobio que tanto tinha alarmado minha mãe e eu quando contávamos o dinheiro do velho capitão, tornou-se outra vez claramente audível, mas agora repetido duas vezes. Eu pensava que era um sinal do cego a fim de convocar sua tripulação para o assalto, mas então percebi que era um sinal que provinha das colinas em direção à aldeia. E a julgar pelo seu efeito sobre os piratas era para avisá-los de um perigo que se aproximava. — É Dirk de novo! — disse um. — Dois apitos. Temos que nos sacudir, companheiros. — Sacuda-se você, seu idiota! — gritou Bill. — Dirk é um tolo e estava corvardado desde o princípio. Vocês não devem se preocupar com ele. — Essa gente da estalagem deve estar por perto. Eles não podem estar longe. Vocês estão com as mãos sobre eles. Espalhem-se e procurem por eles, cães! — Pela minha alma! — gritou ele. — Se ao menos eu tivesse olhos! Este apelo pareceu produzir algum efeito, pois dois dos camaradas começaram a procurar aqui e ali entre os montes de lenha, mas sem muito entusiasmo, pensei eu. Lançando olhares ao redor o tempo todo para identificar um possível perigo que se aproximasse, enquanto o resto dos homens permanecia na estrada, indeciso sobre o que fazer. — Vocês têm milhões nas mãos, seus tolos! E ficam aí sem mexer as pernas! Vocês se tornariam tão ricos como o rei! Se ao menos pudesse encontrá-lo! E vocês sabem que está aqui! E mesmo assim ficam parados sem fazer nada! Nenhum de vocês ousava enfrentar Bill! E eu vim e enfrentei! Logo eu, um cego! E agora vou perder a única oportunidade que terei na vida por causa de vocês? — Então eu vou ser um pobre mendigo que se arrasta de porta em porta pedindo esmolas e suplicando um trago de rum aos antigos camaradas quando poderia andar de carruagem? — Se vocês tivessem a coragem de um caruncho num biscoito, conseguiriam agarrá-los? — Calma aí, Pio. Nós conseguimos achar os dobrões, resmungou um deles. — Eles podem ter escondido a bendita coisa, disse outro. — Pega as moedas do rei de hoje, Pio, em vez de ficar parado aí aos berros. Berrar era a palavra certa para aquilo, pois a cólera de Pio cresceu mais ainda ao escutar essas objeções, até que finalmente, quando sua paixão tomou completamente conta dele, começou a bater cegamente à direita e à esquerda, mas mesmo assim sua bengala acertou pesadamente em vários dos assaltantes. Estes começaram a praguejar contra o bandido cego, ameaçando-o com termos horríveis, enquanto tentavam, em vão, agarrá-lhe a bengala e puxá-la de suas mãos. Esta briga foi a nossa salvação, pois enquanto eles se degladiavam, outro som surgiu no alto da colina, vindo do lado da aldeia, o barulho de cavalos galopando. Quase ao mesmo tempo, o brilho e o estrondo de um tiro de pistola vieram do lado da sebe. Este era claramente o último sinal de perigo, pois os bucaneiros voltaram-se no mesmo instante e correram, separando-se em todas as direções, um indo para o lado do mar, ao longo da esseada, um subindo em diagonal à colina, e assim por diante, de modo que em meio minuto nenhum sinal deles permanecia, exceto Pio. Eles o haviam desertado, talvez de puro pânico, ou então por vingança de suas imprecações e golpes, isso eu não sei. Mas ali ficou ele sozinho, batendo freneticamente com a ponta da bengala na estrada, para cima e para baixo, estendendo outro braço e chamando seus camaradas. Finalmente, ele correu para o lado errado, passando a pouco espaço de mim, em direção à aldeia, gritando Johnny, Gol Negro, Dick, além de outros nomes. Vocês não vão abandonar o velho Pio, companheiros. Não vão deixar sozinho o velho Pio. Nesse mesmo instante, o barulho dos cavalos ultrapassou a ladeira, e quatro ou cinco cavaleiros surgiram à luz da lua, descer da galope pelo nosso lado. Foi então que Pio descobriu seu erro, voltou-se com um grito de pavor, e correu diretamente para a valeta, rolando para dentro dela. Mas ficou de pé novamente, em um segundo, e fez outra tentativa para fugir, agora completamente confuso, atirando-se justo sob as patas do mais próximo dos cavalos que se aproximavam. O cavaleiro tentou salvá-lo, mas em vão. Pio caiu com um ruivo que coou muito alto dentro da noite, e os quatro cascos o atropelaram e esbagaram enquanto o cavalo passava. Ele caiu de lado, e então lentamente virou de cara para o chão, e não se moveu mais. Eu saltei em pé e chamei os cavaleiros. Eles já estavam mesmo parando, horrorizados com o acidente, e logo pude distinguir quem eram. Aquele que vinha atrás de todos era o rapaz que tinha saído da aldeia para buscar o Dr. Livese. O resto eram funcionários da alfândega que ele tinha encontrado no caminho, e com os quais tinha tido a ideia inteligente de retornar de imediato. Alguma notícia do Lugre que estava ancorado em Kids Hole tinha chegado ao conhecimento do Supervisor Dens, e ele tinha partido naquela noite em nossa direção, e foi a essa circunstância que minha mãe e eu devemos nossa preservação da morte. Pio estava tão morto como uma pedra. Quanto a minha mãe, quando a carregamos até a aldeia, deram-lhe um pouco de água fria e sais, e logo ela recobrou a consciência, sem ter sofrido nada de maior, exceto pelo terror que sentira, embora ainda continuasse a se lastimar pelo saldo do seu dinheiro, porque não tinha conseguido pegar a soma inteira que lhe era devida. Enquanto isso, o Supervisor seguiu em frente, o mais depressa que pôde, até Kids Hole, porém seus homens tiveram que desmontar e procurar por todo o vale, conduzindo e às vezes até sustentando seus cavalos em um temor constante de uma emboscada. Assim, não ficaram muito surpreendidos quando, ao chegarem à Bahia, viram que o Lugre já tinha levantado âncora, embora não estivesse a uma distância muito grande. O Supervisor ainda chamou o navio. Uma voz replicou, dizendo-lhe que não ficasse parado ao luar, caso contrário, iria levar chumbo e, ao mesmo tempo, uma bala sobriou perto de seu braço. Logo depois, o Lugre dobrou o premontório e desapareceu. Mr. Dan's ficou parado ali, como ele mesmo disse, como um peixe fora d'água e tudo quanto pôde fazer foi enviar um homem a Bristol a fim de pedir que lançassem ao mar o cúter da Marinha Real. E isso, disse ele, foi o mesmo que nada. Eles escaparam sem a menor dificuldade e aí terminou a história. A única coisa boa, ele acrescentou, foi que eu pisoteei a casca de Mestre Pio. A essa altura ele já tinha escutado a minha história. Voltei com ele até o almirante Bembon e não se pode imaginar uma casa que tenha ficado mais destroçada. Até o relógio tinha sido jogado no chão por aqueles camaradas em sua furiosa busca por minha mãe e eu e embora nada tivesse sido roubado exceto o saco de dinheiro do capitão e um pouquinho de prata da caixa registradora eu pude ver imediatamente que estávamos arruinados. Mr. Dance não conseguiu entender nada. Eles levaram dinheiro você disse? Bem, então, Hunks, que diabos eles estavam procurando? Mais dinheiro eu suponho? Não, senhor, não era dinheiro penso eu foi o que respondi. De fato, senhor, eu acredito que tenha a coisa que eles queriam no bolso da frente de meu casaco e para dizer-lhe a verdade bem que eu gostaria de colocar essa coisa em segurança. Sem dúvida, menino, tem toda a razão disse ele. Eu posso guardar para você se quiser. Eu pensei que talvez o doutor Livesey comecei. Perfeitamente? Ele interrompeu bastante alegre por se livrar da responsabilidade indesejada. Perfeitamente? Trata-se de um cavaleiro e de um magistrado? E agora, pensando bem, posso perfeitamente cavalgar até lá e fazer um relatório a ele ou ao conde? Mestre Pio está morto no fim das contas. Não que eu lamente, mas ele está morto, não é verdade? E as pessoas podem lançar isso contra o oficial da alfândega de sua majestade. Agora vou dizer-lhe uma coisa, Hanks. Se você quiser, vou levá-lo comigo. Agradeci-lhe profusamente pela oferta e caminhamos de volta à aldeia onde se achávamos cavalos. Ao mesmo tempo que eu revelava meu propósito à minha mãe, os cavalos foram encilhados. Dogger, disse Mr. Dance, você tem um bom cavalo. Leve esse rapaz na garupa. Assim que eu montei, segurando-me ao cinto de Dogger, o supervisor deu voz ao comando e o grupo partiu em rápido trote pela estrada que conduzia à resistência do Dr. Liderson. do Dr. Liderson.